Boa noite galera, tentaram um trabalhinho concluído Uma adaga feita de capa de rolamento Vou pegar uma capinha de rolamento Capinha de rolamento aqui Ficou isso Guarda em nó Pongo de nó Essa ficou 33 centímetros de lã Cortando um pouquinho Isso aí galera, se inscreve no canal Deixe seu like e até o próximo vídeo